A vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade terá início após o Ministério da Saúde enviar novas doses de vacina para o estado de Mato Grosso, segundo o que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Em nota, o governo federal informou que a data de envio deve ser definida na quarta-feira, dia 5. Mato Grosso está entre os estados que não vão cobrar a prescrição médica para que as crianças sejam vacinadas. A Secretaria Estadual de Saúde orienta apenas o documento oficial de identidade para fim de registro burocrático. A vacinação desta faixa etária, segundo a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, ocorrerá com o acompanhamento de pais ou responsáveis. Contudo, a vacinação deste público só terá início após o envio de doses específicas pelo Ministério da Saúde e emissão de nota técnica referente à técnica de aplicação. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as vacinas podem começar a chegar ao país a partir do dia 10 de janeiro. Segundo nota do Ministério da Saúde, na próxima quarta-feira, dia 5, a pasta deve formalizar uma decisão. Caso mantenha a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a imunização deste grupo está prevista para começar ainda neste mês de janeiro. O ministro da Saúde disse ainda que pretende realizar uma audiência pública para discutir a vacinação deste grupo com especialistas, convidados e entidades da área da saúde. O ministro da Saúde disse ainda que pretende realizar uma audiência pública para discutir a vacinação deste grupo com especialistas, convidados e entidades do grupo com especialistas, convidados e entidades do grupo com especialistas. Legenda Adriana Zanotto